Olá nação palmeirense! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, com notícias em primeira mão do nosso verdão. Saiu agora essa bomba no Palmeiras que pegou todos de surpresa, empresário entra em ação e negócio por Abel Ferreira pode ter reviravolta no Palmeiras, e situação de Patrick de Paula azeda e chega ao verdão. A qualquer momento a diretoria do Palmeiras deve se manifestar. Se você é torcedor apaixonado do maior campeão da América, e quer ficar sempre por dentro das novidades do Palmeiras, se inscreva no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando tudo o que acontece na academia de futebol e vou te manter sempre atualizado com as novidades do nosso verdão. Abel Ferreira está na mira do Valência para substituir Genaro Gattuso. Na tarde da última segunda-feira, o jornalista Bruno Andrade informou que o Valência, da Espanha, procurou o staff de Abel Ferreira e fez uma sondagem. Porém, o treinador português reafirmou seu desejo de cumprir o contrato com o Palmeiras e as conversas não avançaram. De acordo com informações do programa de TV O Chiringuito, um dos maiores, um dos principais da Espanha, a negociação pode ter uma grande reviravolta. Jorge Mendes, um dos maiores empresários do futebol, está tentando convencer a qualquer custo Abel Ferreira a se mudar ao Valência. O clube espanhol está de olho no mercado em busca de um substituto imediato de Genaro Gattuso, ídolo do futebol italiano, que foi demitido na última semana. Aos 44 anos, Abel tem sido procurado por diversas equipes do futebol europeu. Recebendo sondagens, inclusive da seleção brasileira. Abel Ferreira continua entre os nomes cotados para assumir a seleção brasileira. O temperamento do treinador português não é um empecilho para o convite. Ao contrário, o presidente da CBF vê a vontade de vencer em muitos traços da personalidade de Abel. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para que o YouTube continue divulgando essas informações para você. Mesmo vendido ao Botafogo, o meio campista ainda traz certa repercussão por ter sido revelado nas categorias de base do Verdão. O Palmeiras fez uma boa venda envolvendo Patrick de Paula, que se despediu de seu clube formador para iniciar uma passagem pelo Botafogo. O Verdão acertou a proposta de 6 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais, por 50% do jovem. No entanto, o volante ainda não conseguiu empolgar de vez em general severiano. Mesmo tendo feito uma grande partida, na goleada diante do Boa Vista, ainda é visto com desconfiança não só pela torcida, mas por grande parte dos jornalistas. Para Paulo Calçade, da ESPN, ele é prejuízo. Um dos maiores investimentos ainda está patinando, o Patrick de Paula veio com status para ser o cara do meio de campo. Qualquer rendimento que não seja de domínio completo é um prejuízo para o Botafogo. Por enquanto, é prejuízo. Olhando para ele hoje, você vê que o Palmeiras tirou uma enormidade de dinheiro do Botafogo, porque sabia que não ia longe. Ele está melhorando, ok. Mas é titular absoluto? É o cara do meio? Então já passou tempo demais para ele render, criticou. E aí, torcedor Alviverde, você acha que Abel Ferreira sai do Palmeiras ainda nesta temporada? E o que você achou da situação de Patrick de Paula? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para o maior campeão da América. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Palmeiras.